escrever e ler tá ficando difícil assim eu procuro falar ainda consigo falar falar não é fácil porque falar de improviso a gente vai envelhecendo o cérebro já não funciona direito a gente vive a entupido de remédios e esses remédios e levam a pensar nas drogas por exemplo a guerra contra as drogas até onde a guerra foi uma guerra ou foi um estímulo ao consumo de drogas ao aos vícios porque é isso que a gente descobre vendo e lendo quando eu podia ler ler bons livros mas hoje em dia a tv permite acesso a inúmeros canais é culturais né aqui no brasil nós temos as tv esculturas e as televisões as emissoras convencionais também tem feito reportagens excelentes mas nós estamos em pleno período de coronavírus o desafio agora é a recuperação dos postos de trabalho perdidos e a viabilização do brasil que brasil nós queremos é óbvio que do ponto de vista idealista que é um brasil perfeito feliz bonito agora de um ponto de vista realista que que é possível é o que é que devemos fazer o brasil deve ser um país puritano pessoal do mayflower tentou fazer isso nos estados unidos aí numa cidade vizinha lá acho que era felicidade sei lá o pessoal partiu para a gandaia ó descarregava num lugar e fazia de conta que vivia bem no outro não os primeiros mas depois coisa tudo tende a mediocridade a entropia a morte não é morte térmica não é morte intelectual e de tempos em tempos surge alguém que chacoalha isso tudo eu por exemplo vi ontem se não me engano um documentário sobre Hannah Arendt na Deutsche Welle bem eu estou surdo em português em alemão mais ainda mas só de ver o rosto dela eu fiquei tremendamente feliz como ficaria vendo Bertrand Russo vendo Michel Foucault Gordy Vidal e outros muitos outros desde a minha infância por bem ou por mal eu tive acesso a livros diferentes mas agora eu tento colocar minhas ideias antes que o coronavírus definha essa veleidade e é óbvio que as pessoas nem sempre gostam do que a gente faz fala mas eu acho o seguinte também quem tem tem um grau de auto-censura tão grande por que que eu vou me preocupar com eles né nós temos muita coisa para pensar e aproveitar o tempo de isolamento social é algo muito importante para pelo menos fazer registros que nossos filhos netos bisnetos mais cedo ou mais tarde poderão aproveitar eu tinha muitos livros sempre tive tantos quanto podia ter a gente vai perdendo emprestando doando e até porque agora a gente mora num apartamento apertado aí fica difícil manter a biblioteca que a gente gostaria de ter para quando algum amigo chegasse olha esse livro olha aquele olha aquele não dá mais por outro lado o livro digital a tecnologia está viabilizando acessos fantásticos hoje em dia ninguém quem tem um pouco de dinheiro e tempo pode usar com facilidade a tecnologia digital por isso que eu acho que em vez de bolsa família nós deveríamos distribuir bolsa tecnologia bolsa cultural bolsa bolsa técnica através de bolsa técnica através de recursos para acessibilidade a telemedicina tele educação a biblioteca os museus do mundo eu eu em cada cantinho do Brasil criar centros comunitários para orientar o povo a usar a tecnologia a gente o Brasil é um país que desenvolveu uma cultura assistencialista nós somos o Brasil do tadinho o pessoal leu a bíblia demais e acredita em maná em milagres nós temos que acreditar no trabalho na educação na saúde no planejamento familiar a instrução profissional felizmente o coronavírus está viabilizando esses tempos espaços que nós precisamos e os noticiários dia a dia mostram aqui e lá fora comparam e demonstram os nossos atrasos e virtudes o Brasil é um país continental é um gigante colossal tremendamente rico a questão é honestidade e dois ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes mostraram Paulo Guedes continua o ministro Sérgio Moro infelizmente saiu do governo mas antes desde muito antes muito antes do Paulo Guedes falar a pensar em política ele vem nessa luta queixotesca contra a corrupção mas agora nós temos que pensar no que fazer após o Covid e nas próximas eleições presidenciais e municipais e ter cuidado para escolher bem os candidatos eu sei que os coronéis aí tem seus truques para saber se seus afiliados votaram neles isso lá em Blumenau era típico as fábricas de cada sessão não tinha um local para votar e só 50 60 anos atrás e assim as grandes tesselagens fundições sei lá podiam controlar o resultado das eleições fora as centenas de cabos eleitorais automóveis tudo à disposição deles era uma luta em glória quase enfrentar essa gente e as próximas eleições como é que elas serão nós temos um poder judiciário aqui tenta se organizar né infelizmente também contaminada pelos pelas pelas deficiências democráticas e vamos ver como tudo isso aprende a ter juízo com o covid com tudo que está acontecendo e que a gente tenta até mostrar para explicar falar para que a gente consiga sucesso nessa empreitada pra um com trodou